Nesta vida entretenimento apresenta Festival de Hip Hop Punhos no ar Em palco Duas caras Uncle Rap Almas habitantes JSP Tomba Sound Drácula Capacetes Azuis Hell Soldier Sonzee Bang MC 3H Desusado Stupid Serious Young G Rally do Gueto WV Soul City E ainda haverá grafite, expo beats, break dance, poesia, gastronomia e venda de artigos de Hip Hop A apresentação de Elder Lionel, DJ Sidney GM, dia 23 de Julho às 16h no Centro Cultural Franco Moçambicano Co-produção Café Bar Gil Vicente, Centro Cultural Franco Moçambicano e Nesta Vida Entertainment . . . . . . . . Obrigado.